Seja bem-vindo ao canal do Professor Calvi Lima. Vamos a mais uma aula do curso gratuito de Matemática Básica. Matemática Básica é fundamental para que você domine os conteúdos do ensino médio e também arrebente a boca do balão nas provas, porque Matemática do Ensino Fundamental está sempre presente nos seletivos, nos vestibulares. E falo sem modéstia nenhuma, irmão, essa aula aqui ficou show. Múltiplos, nós vamos entender o que é múltiplos e ver como é fácil relativizar com os conteúdos do cotidiano. Esses são tendências em aparecer em qualquer prova. Então, bora lá. Vamos lá, então, ver o que é múltiplo. Só para a gente ter primeiro uma ideia, né? 90 candidatos disputaram uma vaga para cantar em um coral. Está aqui o minhozinho tudo de boca aberta, né? O minhozinho, ó. Então, vamos lá. Para a seleção, eles devem formar grupos que tenham 10 candidatos, beleza? Então, eles são quantos? São 90, né? E vão formar grupos de 10. Então, fácil, né? A gente, para saber aí a quantidade de candidatos em cada grupo, a gente vai pegar o 90 e dividir por 10 e vamos encontrar 9. Aqui, sim, ó. A gente diz que o 90 é divisível ou múltiplo, beleza? Você nunca vai esquecer isso, tá bom? O múltiplo tem a ver com multiplicar, professor? Não necessariamente, né? Não diretamente. Múltiplo tem a ver com divisível, o que dá para dividir. Por exemplo, eu sei que o 10, ele é divisor de 90, não é não? E eu sei que o 90 é múltiplo de 10, ó. Você viu aí? Por que que 90 é múltiplo de 10? Porque dá para dividir por 10. Então, o múltiplo é o que é dividido, é o que é divisível, beleza? Então, o 10 é o divisor e aqui a gente tem 9. Toda vez que a gente cai numa divisão exata, a gente diz que esse cara bem aqui é múltiplo desse, beleza? Vamos a alguns problemas aí que a gente vai entendendo ao longo da aula. Verificar se 20 é múltiplo de 5. Vamos ver. Será que 5 divide o 20? Olha aí, ó. 20 dividido por 5 vai ser 4. Então, sim. Sim. O 20 é múltiplo de 5. Porque dá para dividir. Então, a gente vai entender o múltiplo como sendo o divisível. Aí, uma sacada, ó. Os múltiplos sempre são maiores. Então, é uma dica interessante, né? Quando a gente for encontrar o múltiplo comum ou o mínimo múltiplo comum, a gente sempre vai buscar valores maiores. Logo, a gente vai vindo aos pequenininhos. Vocês vão perceber isso ao longo do tempo para a gente poder diferenciar MDC de MMC, beleza? Vamos, então, na batalha aqui de mais exemplos para a gente entender. O conjunto. Miguel foi contratado para fazer a instalação de radares ao longo de uma estrada, né? O miserável aqui mutando os outros. Impressionante. Mas é por controle de velocidade para você não sair destrambelhado por aí e matar os outros nem morrer. Então, o radar ao longo da estrada. A partir do quilômetro zero, ele deverá colocar um radar a cada 9 quilômetros. E é claro, né? Que a gente tem como representar isso através de uma sequência numérica. E a gente, nas sequências numéricas, sempre vamos encontrar e buscar padrões. Não vai ficar à toa aqui, igual um pangaré, né? Você vai buscar sempre padrões. E aqui eu já quero dar um destaque, ó. O primeiro múltiplo, galera, é o zero. É o primeiro múltiplo. Ele é o múltiplo. O zero, ele é o múltiplo universal, beleza? E guarda isso aí na cabeça. Então, toda vez que você quiser um múltiplo qualquer, o zero é o primeiro da lista. Sempre. E quem é o divisor universal é o 1, né? Se você tá ligado. E aí, olha só. Do próximo, se é de 9 em 9, aqui a gente vai ter 9. O próximo, obviamente, vai ser 18. O que tá acontecendo aí, ó? Do zero foi pro 9. E do 9 foi pro 18. O que a gente teve? A gente teve uma adição aí, né? Somou 9, somou 9, beleza? Então, vai de 9 em 9, beleza? Isso aqui vai ser fundamental pra que a gente resolva alguns problemas que a gente tem lá na frente. Daqui a pouquinho a gente vai ver, tá? De 9 em 9, a gente soma 9 sempre. Vamos aí um exemplo, ó. Questãozinha da FGV. Vou mudar de cor. E ela disse que Marta tem 20 bolas numeradas de 1 a 20. Ela pinta de vermelho todas as bolas cujo número é múltiplo de 4. Isto é, 4, 8, 12. Pera aí, rapidinho. Só pra eu entender o problema, né? Sem poesia. Vamos lá. É de 1 a 20. E ela veio pintar de vermelho. Então, eu coloco a nota esse dado aqui, ó. De vermelho e cujo as bolas é múltiplo de 4. Ou seja, de 1 a 20, né? O 4, o 8, beleza? O 12. Então, eu vou logo anotar isso. Mesmo não sendo importante, mas eu vou anotar, tá? 4, o 8, o 12. São todos os múltiplos, né? Aquela pinta de vermelho. Aí, somando 4. Sempre de 4 em 4, né? Ó, 4, 8, 12, 16 e 20, né? Pintada de 1 a 20. Pronto, ó. Todos aqui. Aí tá chave feia, viu, irmão? Ó, todos aqui são múltiplos do número 4. Não vamos dizer múltiplo de 4, né, gente? Ah, múltiplo de 4. Ó, coitadinho do múltiplo, né? De 4. Múltiplo do número 4, beleza? Então, aqui a gente tem de vermelho. Múltiplo do número 4. 4, 8, 12, 16 e 20. Aí eu vou seguir a leitura. Veja que eu não continuei a leitura. Pessoal, isso aqui poderia ser totalmente irrelevante? Poderia. Mas, se for, já tá anotado, eu já tenho. A seguir, ela pinta de azul. Eu vou logo ver aqui de azul, já vou logo mudar de cor, né? Que eu sou pangaré. Os números que são, cujos números são antecessores dos números de bola que foram pintadas de vermelho. Epa, peraí, ó. Então, eu vou ter aqui um conjunto de bolas que serão pintadas de azul, que vai ser antecessor, que vem antes, né? Por exemplo, o 4 foi pintado de vermelho, que vem antes, 3. O 8, que vem antes, 7. 11, né? Aí, antes do 16 foi 15. Antes do 20 eu tenho 19, ó. Hein? Acho que eu sou atário. Aí, vamos lá. Por último, ela pinta de verde. Então, eu já vou fazer aqui uma bolinha de verde. As bolas cujos números são sucessores de números das bolas que foram pintadas de vermelho, ó. Sucessores. Então, de verde, eu vou botar VE, conjunto VE. A gente vai pintar o sucessor de vermelho, ou seja, 5, né? Ó, sucessores do 8 lá, o 9, que vem depois, né? O sucessor do 12, do 12 é 13, beleza? O sucessor do 16 é o 17. O sucessor do 20 seria o 21. Mas não vou ser pangaré de botar 21, porque as bolas são numeradas de 1 a 20, né? Você, otário. Errei a questão aí, querendo me gabelar. Mas tudo bem. O número de bolas não pintadas. Ah, isso aí ficou fácil, né, galera? Vamos fazer aqui de afro. Ó, o número de bolas que a gente não pintou. Qual é esse conjunto? Isso aqui fica fácil. Aqui já ficou fácil. Vamos lá. O 1 não foi pintada. A bola número 1. A bola número 2 não foi pintada. A 3 já foi pintada. A 4 já foi pintada. A 5 já foi pintada. A 6 não foi pintada. A 7 foi pintada. A 8 foi. Aí é fácil, né? 9. Cadê o 10? A 10 não foi pintada. Cadê o 11? Tá aqui. 12. 13. 14 não foi pintada. Show de bola. 15. Tá aqui. 16. 17. 18 não foi pintada. E aí, 19, 20. Bateu todas as bolas. Tá aqui as não pintadas, ó. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 está na letra C de sexta, beleza? Então, olha, fica show de bola demais, compadre. Usamos os múltiplos, uma questãozinha aí. Quis pegar a gente, mas nós estamos ligados no que é múltiplo, tá? Vamos a mais exemplos. Olha só. Se eu não me engano, isso aqui vai ser o Revestre. O que é Revestre? Nada a ver, né? As coisas que a gente vê. Olha só. Um determinado corpo celeste é visível da Terra ao olho nu de 60 e 63 anos. Então, o cara está ligado aqui, né? Por exemplo, começa do zero. 63, o próximo, mais 63, 626. E aí, vai, né? Pro infinito. Então, estamos ligados que isso aqui falou de múltiplo. Já estou aqui antenado comigo. Então, bora lá. Tendo sido visto pela última vez no ano 1968. Ó, essa questão aqui foi de 63, 63. Deu lá em 1968. Beleza. De acordo com o calendário atualmente em uso, o primeiro ano da Era Cristã, em que esse corpo celeste foi visto olho nu na Terra, era o primeiro. Ah, então, peraí. Eu tenho que saber de 63, 63, 63, qual foi o primeiro lá atrás, né? Essa aí é a questão que a questão está querendo. O que eu vou fazer aqui a priori? Eu vou pegar o 1968 e vou dividir por 63 só para eu olhar quantos múltiplos de 63 vai ter. Porque esse resultado da divisão me dá, né? Por exemplo, se eu tiver lá o 63, né? Aí, depois eu tenho... Vai seguir outros números. Eu tenho o 126, ó. Se eu pegar 126 e dividir por 2, eu vou ter 63, vou ter dois múltiplos. Então, o resultado da divisão diz quantas vezes aparece. Então, vamos embora lá. Eu vou fazer isso aqui na calculadora, tá bom? Isso aqui vai dar 31, beleza? 31 vezes 63 vai dar um valor que o resto vai ser 15. Para que o vídeo não fica chato, né? Então, pronto, ó. 31. Eu vou escrever isso aqui. Eu vou escrever isso aqui de acordo com a prova real da divisão, tá bom? Olha aí, ó. Vou escrever isso aqui, ó. Cossiente vezes o divisor mais o resto é igual ao dividendo, né? Eu vou escrever isso aí só para observar. Olha lá. 31 vezes 63 mais o resto tem que ser igual ao dividendo, que é 1.968. Bora ver na calculadora se realmente dá certo isso? Olha só. Quanto é 31 vezes 63? Vai ser igual a... 31, filho. 31 vezes 63. A gente tem 1.953 mais 15. A gente vai ter 1.968. Deu certinho, né? Então, esse cara aí vai ser 1.953, ó. Esse cara bem aqui é 1.953, né? Mais 15. Portanto, ele apareceu, né? O que que é? Um corpo celeste. Ele apareceu 31 vezes, beleza? E o resto, esse resto aqui, ó, é a nossa resposta. Por que, professor? Porque se você for diminuindo 63, 63, 63, 63, o último lá vai ter o ano 0, né? O ano 1, né? Aí vai ter o ano 2, vai ter o ano 3, vai ter vários anos aí, né? Depois 3, 4, 5. Aí você vai chegar no 15, ó. Beleza? E o restante pra cá, professor. Daqui pra cá, ó. São os 1.953 anos. Então, ele apareceu bem aqui. Obviamente, mas não são 63, o professor vai estar faltando aqui, ó. Não, não te preocupa, cara. Porque ele tá falando aqui que a era cristã, né? Isso aqui é o depor de Cristo. E pra lá, começa a contar de novo. 1 antes de Cristo, né? Como se fosse o menos 1, menos 2 e tudo mais. Então, a resposta correta aí é 15. O resto dessa divisão diz pra nós. E nós vamos usar muito isso aqui, tá? A gente vai usar bastante isso aqui pra resolver outros problemas. A mesma ideia. Mas dá pra perceber, né? Que vai, ó, aqui, começaria daqui, né? Então, ele apareceria aqui. Aí, somaria quanto? 63. Depois, ia dar o quê aqui, ó? 78, né? Então, no ano de 78 depois de Cristo, ele ia aparecer. Beleza? Aí, depois, soma 63 de novo. Até chegar em 1968. E a diferença fica pra trás, né? Ou seja, é 15 números. Tranquilo? Muito show de bola, né? Essa questão aqui, eu espero que você tenha entendido. A resposta correta é letra A, tá? Vamos, então, a mais uma, tá? De múltiplos, bem semelhante a essa anterior. Um avião apresenta 300 poltronas para os passageiros. Distribuídas e numeradas conforme indicado na figura. Sobre as numerações das poltronas, é correto afirmar. Na letra A, a poltrona 230 fica no corredor do lado direito. A poltrona... Onde fica 230, né? É uma pergunta. Onde fica 229? Onde fica 135? Então, bora ver. Primeiro que, só sendo muito louco, meu velho, pra escrever, né? Por exemplo, pra escrever aqui, ó. 6, aí 7, 12, aí 13, 14, 15. Só sendo muito doido pra escrever até 230 pra ver onde é que tá. A gente vai usar o quê? Os múltiplos. Como, Brunson? Como dá pra usar os múltiplos? Porque as questões parecem ser difíceis, mas não são. Olha só. Nessa fileira aqui, ó. Que essa fileira aqui, ela é janela, né? Do lado direito, ó. Lembrando que aqui é o avião, aqui é o corredor, né? E pra cá estão as janelas, né? Então, essa carreira ali, essa fileira, essa coluna, né? Melhor dizendo, filas assim, assim a coluna, tá? Essa coluna, elas são os múltiplos de 6, ó. Aqui tá o 6, o 12. Obviamente, se eu for lá pra cima, ó. 13, 14, 15, 16, 17, 18, ó. Aqui vai tá o 24, né? São todos os múltiplos de 6. Então, eu tenho como chegar lá no múltiplo de 6. Tá lá na frente. Como, professor? Para a letra A, eu vou pegar o 230 e vou dividir por 6, tá bom? Eu vou pegar aqui só o 23, senão vai ser 4, né? Vai ser 3, ó. E aí, eu tenho 3 vezes 6 é 18. O 18 menos o 23, a gente vai ter, deixa eu ver aqui, dá 5, né? Então, temos 5 bem aqui. Eu vou abaixar o 0, dá 50. 50 por 6, aí eu vou pegar só o valor aproximado, né? 50 dividido por 6, eu vou ter 7 dá 42. 8, a gente tem 48, beleza? Então, a gente tem 38. Então, ó, lá na 38ª fila, deixa eu só terminar. Ah, 8 vezes 6 eu tenho 48, né? Como eu já disse. E aí, o resto aqui vai ser 2, ó. Olha só. Veja só. Lá na fileira, lá em cima, ó. A gente vai ter o quê? Na 38ª. Qual é? É só você fazer 38 vezes 6. Gente, só usando a divisão. 38 vezes 6 é igual a 228. Aí, você fica, não. Nossa, como que o senhor chegou nesse 228? Eu tô dizendo que 38 vezes 6 é igual a 228. Sem ter usado a calculadora, sem nada. Somente olhando nessa divisão. Aí, você fica assim, ah, não. Não, professor, não acredita. Eu digo, acredite, filho. Só olhando pra essa divisão. Você vai lembrar da prova real, gente, ó. O 230, que é o dividendo, ele é igual ao quociente vezes o divisor, mais o resto, mais o 2, ó. Beleza? Poxa, esse cara aqui, que é 38 vezes 6, é só subtrair o dor de lá, ó. Fica 228. Não é massa demais, velho? Quando a gente usa as contas e entende, bicho, tudo fica fácil. Então, se eu subtrair de lá o 230, a gente vai ficar com 228. Então, 38 vezes 6 é 228. Faz aí, então, pessoal, na calculadora aí, ó. 38 vezes 6, meu filho, 228. É uma mágica da matemática, parceiro. Se você ainda não deixou like nesse vídeo, irmão, irmão, o momento é esse. O momento foi esse. Momento Oxalá. O momento foi esse de você dar o like e se inscrever no canal. Então, só pra continuar, por que eu tô fazendo 38 vezes 6 no problema, né? Porque lá em cima, ó, eu vou ter 228. Lá em cima, lá na parte de cima, aqui na direita, 228 é múltiplo de 6, né? Até porque 228 vai ser divisível por 6, né? Então, pronto. A gente vai ter lá na cadeira lá de frente o 228. Aí você pergunta assim, é, professor, mas como é que você sabe, tem certeza mesmo que ele é múltiplo de 6? Galera, o múltiplo, ele sempre tem nos seus fatores, ó. Lembra que 38 vezes 6, eu tô dizendo pra vocês que é 228, né? Vocês já estão ligados nisso. Então, no 228, existe o fator 6. Sempre, ó. Já já a gente vai fazer problemas com isso. Sempre que você tem nos fatores do número aquele valor, então ele é múltiplo. Por exemplo, no 10, por que que o 10 é múltiplo de 5? Múltiplo de 5, por que que dá pra dividir? Porque 10 pode ser escrito como 2 vezes 5, ó. Tem 5 na parada, tá bom? Então, a gente tem aí o múltiplo, beleza? Então, lá na cadeira vai ter 228. A 229, obviamente, vai estar aqui, né? E a 230 vai estar aqui. Então, ela vai estar no meio, a 230, ó. O que que diz aí? Que fica no corredor, né? Tá mentindo. A 230 fica no meio. Então, essa daqui é falsa, tá? Vamos, então, fazer uma... Agora vai ser mais rápido, beleza? Vamos julgar agora as outras alternativas aí, tá? Vamos julgar a letra B, que eu vou fazer de outra cor pra vocês não se confundirem. Ah, ó, tá massa, né? Então, vamos lá, letra B. A poltrona 229. Ah, já tô ligado, né? A 229 fica bem aqui, ó. A gente já tá ligado quanto a isso. Fica na janela do lado esquerdo. É verdadeiro, pronto. Fica na janela do lado esquerdo. A janela dos aviões pra cá, né? O limite do avião. Então, é a letra B. Já acabou tudo. Deixa eu só fazer aqui a 135, pra que vocês vejam, né? Só pra ver se fica mesmo bem claro na tua cabeça. Se eu fosse achar 135, o primeiro ponto eu acharia onde é que tá esse múltiplo de 6, né? Então, eu vou dividir aqui por 6 só pra ver, tá? 13 dividido por 6 dá 2. 2 vezes 6 aqui é 12, o resto vai ser 1, né? A gente abaixa o 5. 15 também continua com 2. E 2 vezes 6 a gente vai ter 12, o resto aqui vai ser 3. Então, olha só, quanto é que é 22 vezes 6? Só tu tirar 3 daqui, né? Só tirar o resto. Por que mesmo, professor? Prova real, meu filho. 22 vezes 6 mais o resto tem que ser igual ao quociente, a 135. Então, pra tu saber esse cara, tu passa ele pra lá negativo, beleza? Então, lá o múltiplo de 6 vai ser 135 menos 3, beleza? O 135 menos 3 dá 132. Então, lá em cima, né? O 132, ele é múltiplo de 6, tá bom? Por quê? Porque 22 vezes 6 dá nele, né? Então, já tem o 6 como produto, ele é múltiplo. Agora, professor, 132 é múltiplo mesmo, professor? É, cara. Vamos lá na calculadora pra gente ver, ó. 132 dividido por 6 dá 22. Certinho, não tem ponto de correr, parceiro. E agora, onde é que tá a cadeira 135? É 3 unidades, né? 132, ó. 133 vai estar aqui. 134, 135 vai estar bem aqui, ó. Ou seja, ele diz que ficam no mesmo lado. Não, né? Que a 136 vai estar aqui, eles estão em lado oposto. Então, essa daí é falsa também, beleza? A gente não vai fazer mais o julgo das outras, eu deixo isso de exercício pra você. Localiza 207, localiza 189, tá bom? Usando esse método aí. Não, cara, não. Não acredito que você ainda não curtiu esse vídeo. Impressionante você, viu? E pra finalizar, vamos a essas duas questõezinhas aqui, que elas parecem ser difíceis, mas não são. A gente não pode se assustar com as contas, tá? E a gente vai usar aquele princípio que eu falei ainda há pouco, de um número ser múltiplo do outro, quando ele é presente nos fatores, tá? Considere os números naturais ímpares, 1, 3, 5, aí vai até 2001. Multiplicando-os, o resultado terá na ordem das unidades do algarismo. Ou seja, o cara tá perguntando aqui, ó, se a gente multiplicar 1 por 3, 1 por 5, né? Aí multiplicar, ímpar, né? Ou seja, 7. Aí multiplicar infinitos números. Aí eu vou botar reticência, tá bom? E até 2001, até 2001, qual vai ser o que mesmo? O algarismo na ordem das unidades. Ou seja, o daqui da direita, né? Ou seja, esse produto tordinho, qual vai ser? E aí o cara fica louco, né? Meu Deus do céu, qual vai ser esse cara aí? Meu Deus do céu, meu Deus do céu, qual vai ser o último de lá? Gente, o que você tem que se ligar pra responder essa pergunta? Você vai multiplicar esses números tudinho? Não, né? Mas olha só, olha bem aqui quem é esse garoto maroto que tá presente aí nos fatores, o 5. Então eu sei que esse número todinho aí, ó, é múltiplo. Esse número todinho é múltiplo de 5, eu tenho certeza. Por que que você tem certeza? Porque 5 tá aqui nos fatores, velho. Aí me digam, pelos critérios de divisibilidade por 5, um número que vai ser dividido por 5, ele precisa ter no final o quê? Porque ele precisa terminar em 0 ou em 5, né não? Tem 0 nas alternativas? Não, mas quem é que tem, filho? O 5. Então, ó, a resposta aqui é 5 sem precisar necessariamente a gente multiplicar. E como é que eu sei? Porque esse cara é múltiplo de 5. Como é que eu sei que é múltiplo de 5? Porque há 5 nos fatores, então esse cara ou ele termina em 0 ou ele termina em 5. E aí a gente responde com tranquilidade 5 nas alternativas não tem 0, beleza? A segunda, multiplicando todos os números primos menores que mil. Quem são esses caras? Vamos analisar. Vamos analisar. Tá de roxinho aqui, ó. Ó, o 2 é primo. É o único par que é primo. O 1 não é primo. Pelo amor de Deus, não vamos se estabanar nisso aí. 2 vezes o 3, vezes o 5, vezes o 7, aí vezes e vai pro infinito, né? Que a gente não sabe exatamente aí. E eu não sei quem é aqui o menor de mil. O dígito que ocupa a casa das unidades, o último de lá. A gente fica em ego, professor. Aqui tem 5, ó. Ou é 0 ou é 5, né? Pela outra questão lá já tá fácil. Mas aí, professor, tem 0 e tem 5 aqui. E aí, professor, e agora? Agora, cara, olha o 2 ali aparecendo, velho, ó. Na verdade, a gente não vai pensar aqui com 0, com 5, né? A gente vai pensar, meu irmãozinho, olha só. Com 2 vezes 5. Quem é 2 vezes 5 aí, cara? É 10. Opa! Nesse produtão aí, grandão, que a gente não sabe tanto, tem 10. Todo número que tem 10 é múltiplo de 10. Então, esse cara aí, ó. Ele é múltiplo de 10. E o que tem que acontecer pro número ser divisível por 10? Ele tem que ter 0 no final. A resposta, então, é letra A de avião. É, fala sério, às vezes a gente não consegue responder essas questões até pelo contato que a gente nunca teve. Mas se elas caírem pra você, você vai estar arrebentando a boca do balão. E eu te agradeço muito, muito, muito por você ter ficado até o final da aula. Assista os próximos vídeos, tá bom? Continue, faça os exercícios. Essa aula tem material. Um forte abraço e até a próxima, irmão. Show! 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 Show!